E na praia de balneário, aonde tudo acontece Eu tô no jet, só pra avisar então esquece Elas tentam me localizar, mas já sabem onde nós tá No baile do Atlântica Vida de artista e naipita e jogador Tô podendo, tô pra taco, as bebê encostou Vagabundo se pergunta de onde vem o ciprão Tentar se aproximar até tocar na minha mão Pra tá do lado, tu tem que ser de verdade, né? E nisso eu dou mó valor Qualquer uma dessas mulher quer ser a minha de fé Mas nós já se esquivou, não entrou nesses dedos Deixa nós rinar, então deixa Deixa eles pensar, mas nós não tá de brincadeira, não Deixa ela sentar, então senta Nós é danado, mas nós não é bobo, não Deixa nós rinar, então deixa Deixa eles pensar, mas nós não tá de brincadeira, não Deixa ela sentar, então senta Nós é danado, mas nós não é bobo, não Vida de artista e naipita e jogador Tô podendo, tô pra taco, as bebê encostou Vagabundo se pergunta de onde vem o ciprão Tentar se aproximar até tocar na minha mão Pra tá do lado, tu tem que ser de verdade, né? E nisso eu dou mó valor Qualquer uma dessas mulher quer ser a minha de fé Mas nós já se esquivou, não entrou nesses bololôs Só atrás dessa, meu patrão É a cartel word, deixa quebrar Não entrou nesses bololôs Se eu morro, ele encostou Deixa nós rinar, então deixa Deixa eles pensar, mas nós não tá de brincadeira, não Deixa ela sentar, então senta Nós é danado, mas nós não é bobo, não Deixa nós rinar, então deixa Deixa eles pensar, mas nós não tá de brincadeira, não Deixa ela sentar, então senta Nós é danado, mas nós não é bobo, não Vida de artista, ainda é fim de jogador Tô podendo, tô pra taco, as bebê encostou Vagabundo se pergunta de onde vem o ciprão Tentar se aproximar até tocar na minha mão Deixa nós rinar, então deixa Deixa eles pensar, mas nós não tá de brincadeira, não Deixa ela sentar, então senta Nós é danado, mas nós não é bobo, não Deixa nós rinar, então deixa Deixa eles pensar, mas nós não tá de brincadeira, não Deixa ela sentar, então senta Nós é danado, mas nós não é bobo, não Só atrás dessa, meu patrão É a cartel World, deixa quebrar, patrão O UFB, pega Vida de artista, ainda é fim de jogador Tô podendo, tô pra taco, as bebê encostou Vagabundo se pergunta de onde vem o ciprão Tentar se aproximar até tocar na minha mão Tentar sempre na bota Tentar sempre na bota Obrigado.